E aí, quem me indica um joguinho relaxante? Só um, ô Monozé? LOL! Joga LOL, um jogo relaxante. Tô jogando na main hoje, tá? Tô jogando na main hoje aí, vamos ver se tira a zica dessa conta aqui que tá com 10 derrotas seguidas, eu acho. Nem sei quantas derrotas tem, mas tem bastante. Essa conta aqui tá zicada, mano. Vamos ver como é que vai ser, né? Bora, bora. Mano, o que que eu jogo, véi? Pera aí, deixa eu dar uma examinada. Sabe o que que era muito bom aqui? Muito, assim, numa proporção exagerada? Doutor Mundo, mano. Doutor Mundo aqui era uma maravilha, véi. Mas eu vou de Fiddle, porque eu não sei do que jogar. Vamos pegar o Monochampion. Tô matando aula online pra assistir você, Marquinhos, tô fazendo certo. Uai, José, depende, o que que é certo pra você? Essa manhã é meu aniversário, hein, galera? Dia do aniversário é estranho, né? Ou é só eu que sou estranho mesmo? 15 dias do aniversário, você comemora menos um ano de vida. Então, Vitor, é menos um ano ou mais um ano de vida, né, galera? Sempre tem essa dúvida aí também. Deixa eu ver isso aqui com isso aqui. Gragas. Que? Mordekaiser Jungle? Ih, galera, vou mentir pra vocês, não. Esse jogo aqui eu tô fudido, tá? Devia ter pecado esse campeão aqui, não, mano. Trolei. Que dizer, eu perdi 90 PDL em um dia? Pô, Vinico, você tá que nem eu, então, mano. Esses tempos nessa conta minha aqui, eu perdi 120 PDL. Eu fui dos mil pro 800 e pouco. Mas quantos PDL, Marquinhos? Mano, a meta aqui, tipo, vai ser uma meta bem humilde, né, mano? Eu gostaria de tentar botar essa conta nos mil pontos de novo. Só que, tipo assim, eu vou sem pretensão, entendeu? Eu vou mais tranquilo, assim. Não vou querer ficar jogando tryhard pra live não ficar ruim, tá ligado? Porque, mano, você ser streamer e querer jogar tryhard é horrível. Porque você perde, você começa a jogar mal, mano. Tá ligado? Você fica paia. Então, eu vou jogar aqui tranquilinho, criar um conteúdo bacana pros senhores. E vamos tentar recuperar os mil pontos de volta, vai. É a leve meta, né? Galera, quem confia? Na moral, manda a Rosinha logo cedo. Quem confia? Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa de louco. Tô vendo. Ah! Why is it? Foi bom, mais ou menos. Já lancei o flashzinho do Bruno ali. Nossa, talvez era melhor ter ido mid. Nossa, era melhor ter ido mid, acho. Ó, o Mordecais já terminou o full clear. Ele tá indo lá pro... Ele tá indo lá pro aronguejo de baixo, hein? Eu posso perder minha galinha ou ele vai querer pegar double scuttle, hein, mano? Esse Mordecais era safado. Ele sabe que eu tô com cleardade algo atrasado. Preciso da ajuda do Darius, mano. Eu só preciso terminar esse clear antes de entrar lá, mano. Nossa, essa jana tá sendo humilde, hein, mano? Que jana humilde, galera, papo reto. Tá, não foi ruim o meu gank bot cedo porque eu não fui punido, né? Que bênção. O Mordecais tentou me punir fazendo double aronguejo, só que a minha jana fez a boa, mano. Humilde. Seja bem-vindo aí, meu lindo. Sabia que esse Mordecais ia estar aqui. Morri, galera. Tô morto, tô morto. Tô morto, mano. A não ser que alguém me cure aqui. Porra, eu sabia que esse cara ia pular aquilo ali, mano. Você mata, Ezê? Não mata, né? Matou? Tá bom, mas tá ruim, né? Mano, eu tinha certeza na minha cabeça que esse Mordecais ia bater nesse aqui, mano. Eu tinha muita certeza ainda. Meu cérebro tava fazendo assim, ó. Ativando o sinal, mano. Ele tá aí. Trolei, galera. Kenzi, por favor, me explica o Fiddle de Shurelia. Uai, mano. Eu não fiz a Shurelia no Fiddle ainda, não. Mas o que o item faz? O item, ele é barato. Então, você spica mais cedo. E quando você usa a Shurelia, você sai correndo. É isso, saca? Então, vamos lá. Se a Shurelia dá speed, galera. O Fiddle quer ultar e sair correndinho pra dar dano na ult. É isso, tá ligado? A Shurelia é isso. É o que passa na minha cabeça, na real, né? Dá um buff de AP também, se não me engano. Aí, ó. Tem um buff de AP que o Bernardo falou ainda. É tudo isso, saca? Mas, assim, um fator que deve ser o porquê da galera optar uns itenzinhos desse tipo é porque ele é mais barato. O item sendo mais barato, você spica mais cedo, tá ligado? Essa é a brisa também. Tô aqui, papai. Merda, mas esse Kank aqui foi estranho. Nossa, por que ela ganha tanto speed? Tem dano, meu lindo? Fala que você tem dano. Ai, ai, ai. Matou, matou. É só desviar desse rapaz aqui. Desviei, desviei, desviei. Bora, família. Dá-lhe, caralho. É isso, mano. Eu joguei de Mordecais esses dias, então eu tô sabendo, mano. É só ser desviado, às vezes, que eu dei do Q, principalmente, né? Se eu tomar aquele Qzão ali, era caixote, papai. Ah, isso vai, Mordecais, seu safado. É, vai pagar de safado aí, pra cima de nós. E que hora dessa? Cedinho, né? Best ganho aqui, galera. Nossa, que play gostosa que foi agora, hein, mano? Porque se eu morro ali, o Mordecais ia pegar uma vantagem desgramada de mim. Porque eu já dei aquela primeira trollada no dragão, tá ligado? Tá, vamos lá. Se o Mordecais tem 49 de farm, mano, ele vai querer farmar a jungle dele inteira, topside, creio eu, pra depois ir a arauto. É o que eu vou fazer também, mano. Eu também vou fazer isso, só que antes eu vou farmar minha jungle, né? Mano, mas vai dar um cocô lá embaixo? Tô sentindo um cheiro do cocô. Como eu sei que vai dar um cocô, vou só arauto a top. Pelo menos o first brick é nosso, vai. É o mínimo que eu posso fazer. É bom isso aqui, hein, mano? Tô dando first brick pra porra do Undarius, mano. Isso é muito bom. E se pá, nós vai de T2, tá? Acho que eu vou guivar esse dragão da montanha pra gente de T2, aí. Se o Gragas aparecer aqui, vai tomar, mano. Tem dano? Eu não sei, mas vamos tentar. Ai! Quem é que falou lá, galera? O flashzinho por Prime que ia lançar a brabia lá, vem no seu momento aí. Sem medo de ser feliz aí, vem escorregante aí. Quem tinha falado lá mais cedo com os meninos. Flashzinho por Prime, dá a melhor sustância possível. Plausívia. Mano, eu nem perdi o dragão. Eu fiz essa jogada pensando em guivar o dragão e nem perdi ele. Que bênção. Só que agora eu não sei se eu posso startar ele. O recomendado era esperar o Undarius chegar aqui, porque ele que tá forte, né? Esse é o recomendável. Só que... Eu tava aqui, né? Tô aqui já, ó. Bora, né? Ai, mano, o Mordecais tá chegando, galera. Fudeu. Vai, faz logo, faz logo, faz logo. Uh! Ah, não consegui te ajudar, papai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Eu quero ir nisso. Pega, pega, meus pitibus! Eu dou silence, e vocês pegam. Ai, deu de braudinho. Nice, rapaziada. Matamos quatro nisso aqui ainda, mano. Caramba! Quanto que você cobra nesse seu caramujo? Então, pra começo de conversa, ele nem tá à venda, né? Ele tá guardado e reservado pro momento certo, na hora certa, entendeu? O preço dele é... Como que eu posso te explicar o preço dele numa frase, né? A frase que eu vou te explicar é o seguinte. O valor do caramujo. É que dinheiro é riqueza e o caramujo é fortuna. Interprete como quiser, beleza? Tô a fim de dar um R da massa aqui, mano. Como é que faz? Tô doidinho, mano. Tô doidinho pra dar um Rzão assim que eu vou matar todo mundo. Bom, papai. Coisa linda. Nossa, esse duelo, hein, galera. Duelo de gigantes isso aqui. Quem é que ganha, mano? Duelo de gigantes isso aqui, mano. Deixa eu apertar aí nesse cara aqui que ele tá cheio de graça, esse menino aqui. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui, menino? Você tá sem flash? Do... Do Pemari Tiktoker aí, galera. Ah! Que? Cadê meus municípios que estavam do meu lado aqui, mano? Meus meninos, véi? Meus meninos estavam aqui, ó. Aqui, só que eles deram uma volta lá pra cima ali. Meus meninos estavam do lado aqui. Porra de Exaust, né, mano? Exaust é uma praga. Nossa, eu tô jogando bem aqui, hein, mano? É, esse inferno aí, hein, Catarina? Preciso chegar no meu pitbull. Eu tenho uns olhos, qualquer coisa, meus meninos. Fala que tem dano! Meus meninos! Caramba, smitezinho pra completar ali. Cachorro, hein, véi? Arraca. Caramba, mano, o meu... O meu fiddle é bom, né, mano? Eu tenho que jogar mais de fiddle, velho. Depois de perder 10 partidas seguidas nessa conta, eu acho que tá na hora de ganhar 10 seguidas, né? E vamos ver até onde a gente chega. Vamos jogando aqui, vamos jogando. Vamos ver, mano, o que o dia nos reserva hoje, né? Uta ou não uta, hein? Vou lutar, né? Tamo aqui? Custa nada? Que isso aí, dragão? Ai, ai, ai! Ó, o foco aqui é tentar dar 100x0 no Mordekaiser, mano. Ele não conseguiu... Ah, ele vai lutar, né? O foco era tentar não deixar ele lutar, mas ele lutou. Ó, vamos ver se eu sei o time da ult dele. Ó! Ó! Vai matar meus meninos, não? Ai, galera, GG, mano. Jogão, galera, é isso. Começar a primeira do dia ganhando aqui, mano, eu já sinto que o restante do dia vai ser beautiful, mano. Deixa eu mostrar o flacão pra esse cara aqui. Toma. Olha lá. Agora é flash, auto-ataque pra pegar o mais 50 do Nexus, ó. Esse é o foco. Ah! Não deu. Jogaço, mano. É isso, galera. É isso, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.